Bem-vindos editores e editoras, meu nome é Rafael Russano, se você não tá sabendo, tá rolando um desafio lá no meu Instagram, que acaba agora no dia 28, onde eu enviei os assets de uma das últimas manipulações que eu fiz, pedi pra vocês editarem e estarem retornando pra mim, que eu vou fazer um vídeo com o resultado de vocês aqui no YouTube. Participe, é sempre importante tá nessa evolução em conjunto e tá sempre praticando também, com certeza. Chega lá no meu Instagram, Rafael Russano, nos highlights vai ter um específico pra esse desafio com todas as informações e principalmente com o link pra você fazer download da imagem. E no vídeo de hoje, vamos descobrir como eu fiz aquele efeito no relógio, da minha postagem original, da fotografia original que eu fiz desse desafio. Espero que vocês aproveitem e vamos nessa agora pro Photoshop. Galera, pra gente começar esse vídeo, eu queria perguntar antes, o que você achou desse novo cenário, desse novo setup? Eu acho que eu encontrei pela primeira vez um que eu goste realmente, então deixa aqui nos comentários o que você tá achando, pretendo colocar mais luzes, mais de novas ideias também, isso daí é sempre importante. Vamos nessa começar aqui então, eu tenho a fotografia já em toda mesclada, né, com todos os efeitos aqui mesclados e a gente vai colocar o efeito exatamente aqui na parte do relógio. Pra gente começar isso daqui, é importante a gente entender que nós vamos aplicar o efeito de luz, então é muito provável que vamos utilizar sempre blend modes que trabalham com as áreas de luzes. Isso daí é alguma coisa que pra mim e pra quem já pratica bastante Photoshop, parece ser alguma coisa bastante óbvia, mas ainda confunde muito a mente de quem tá começando e não consegue observar exatamente de forma sequencial aqui o programa, de forma muito mais tranquila. Então, pra gente começar, como eu tenho que fazer uma observação da fotografia e como eu não tenho aqui uma luz já presente nesse relógio, então talvez fique um pouco mais complicado pra você que tá começando de entender isso daí, de como aplicar a luz do zero mesmo. É legal quando eu já tenho aqui alguma informação de iluminação, alguma coisa assim, já fica muito mais fácil. Mas, então, observando a imagem eu vejo que eu não tenho esse efeito aqui de luz, a gente vai ter que criar exatamente do zero. Como que eu faço isso? Seguindo as informações da nossa passagem de luz que a gente consegue observar até mesmo pela ferramenta Curves. Ela nos conta muitas histórias aqui que poucas pessoas conseguem observar, mas enfim, essas histórias ficam pra outro vídeo. Se você quiser, até mesmo deixe aqui nos comentários. O que eu quero mostrar hoje é uma das formas que a gente pode fazer pra criar aquele efeito. Então, de forma bem simples mesmo, eu vou criar uma nova layer zerada. Como eu disse, vamos trabalhar com os blend modes que atuem nas áreas de luzes. Então, por exemplo, o Lightning até o Lighting Color vão ser esses exatos blend modes. No caso, eu vou estar utilizando aqui o Linear Dodge, o Eric, ele é um pouco mais agressivo, mas eu poderia mesclar com o Screen, com o Dodge. Até mesmo com alguns desses daqui que são das áreas de cinza, né? O Overlay também, ele vai gerar um contraste, uma cor um pouco mais viva. Mas, no caso, eu vou deixar aqui o Linear Dodge mesmo presente. Vou colocar também aqui uma cor que eu queiro, já colocar um azulzinho mais ou menos. E a gente vai começar, então, a fazer a primeira pincelada. Eu tenho aqui os meus brushes específicos, mas dessa vez eu vou colocar o brush já natural do Photoshop mesmo. E qual que é o meu objetivo aqui? Preencher, principalmente, todas essas lacunas, né? Aqui da minha fotografia. Toda essa área que eu vou querer que esteja depois iluminada, eu vou estar, então, pintando, fazendo uma primeira passada nela. Depois desse processo feito, eu posso repetir exatamente a mesma coisa, criando uma nova layer, criando aqui também o Linear Dodge. Porém, agora eu vou colocar uma cor um pouco mais branca. Um pouquinho mais próximo de uma área realmente iluminada. Então, agora eu posso pincelar aqui, ó, somente nas áreas mais centrais desse meu efeito. Poderia até mesmo deixar o meu brush um pouquinho menor, talvez, não sei. Mas eu acho que aqui já vai atender legal, já vai deixar ele bem interessante. Então, aqui, ó, mais ou menos, já finalizei de forma bem rápida mesmo. E a gente pode continuar, então, com uma terceira camada. Vou criar ela novamente, vou colocar aqui o meu Blend Mode. Porém, agora nessa, eu vou querer expandir um pouquinho mais essa iluminação. Então, em vez de fazer um ajuste com o meu brush bem pequeno, eu posso aumentar ele um pouco, posso diminuir um pouco aqui o Opacity e o Flow. E eu vou dar aqui, ó, uma primeira pincelada. Beleza, agora eu vou expandir um pouco mais e vou dar um segundo. Opa! Com essa segunda, sim, então, eu consegui ter uma luminosidade aqui um pouco mais representável, né? Posso colocar até mesmo um pouco mais de cor, caso eu queira, um azul. Só que aí seria interessante eu começar exatamente do zero. Ó, vou colocar um pouco mais azulado mesmo, em vez de cyan, como estava. E depois posso ir respeitando, então, aquela passagem, exatamente aquela passagem de luz. Perfeito! Até aqui, então, eu já consegui praticamente iluminar aquela área que eu falei no início do vídeo, que não estava nada iluminada. A gente consegue comprovar exatamente vendo o antes e o depois. Então, veja aqui o antes. E com três camadinhas, já cheguei a um resultado legal. Porém, ainda consigo melhorar um pouco. Primeira coisa, eu posso mudar a cor dessas camadas aqui, colocando o quê? Um grupo novo. Então, eu vou selecionar todas, Ctrl, Cmd, G. Posso colocar aqui o nome dele de Glow, por exemplo. E agora, a gente vai mudar o Blend Mode de Pass True para Normal. Coisa que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Então, pegue aí os vídeos também para assistir, porque tem muito conteúdo legal aqui já postado. Vou colocar o Blend Mode Normal. E agora sim, qualquer ferramenta que eu crie aqui em cima de todas as layers, vai funcionar exatamente por dentro delas, né? Vai funcionar nelas, porque todas estão agrupadas no mesmo grupo. Exatamente. Então, aqui nesse meu Hue Saturation, agora eu posso ter o controle, veja. Posso colocar exatamente o efeito, a cor que eu quiser. Um pouquinho mais azul, eu acho que vai ficar um pouco mais interessante. Mais ou menos assim, já ficou legal para a gente. E para finalizar, como eu já apliquei aqui o efeito de Glow, eu acho bem interessante colocar também uma textura. Essa textura a gente pode fazer de diversas formas. E eu vou aplicar ela encontrando uma imagem, pesquisando lá no meu Google. Então, eu venho aqui no meu navegador e vou pesquisar no Google como Smoke Overlay. Colocar nas imagens. Já vou pesquisar também com a ferramenta no tamanho grande. E olha só, estou pesquisando pelo Google, né? Se você não sabe, eu gosto muito de pesquisar por outro site que também tem um vídeo aqui no canal. Então, assista lá o vídeo. Aqui no caso, eu vou encontrar alguma que esteja um pouco mais dissipada, como por exemplo nessa daqui. Porém, ela não está tão legal. Então, eu posso encontrar exatamente essa daqui. Ficou bem legal. Vou copiar ela. Imagem. Copiar imagem. Venho no Photoshop. Vou dar agora o Ctrl ou Cmd mais V. Assim, eu copio ela aqui. Vou posicionar no mesmo lugar. Vou diminuir também um pouquinho aqui. Ctrl ou Cmd mais V. Eu diminuo um pouco para encaixar um pouco melhor naquela área. Beleza. Na verdade, a gente não pode colocar essa layer aqui dentro do grupo. Porque ele já está com o Blend Mode aqui de normal. Então, eu vou colocar ela para fora mesmo. E a gente muda agora, então, o Blend Mode dela para Screen. Perfeito. Então, assim, eu já tenho ela mais ou menos posicionada aqui. Eu posso até mesmo, talvez, diminuir um pouquinho ainda ela mais. Para ficar mais ainda do tamanho ali do relógio mesmo. Assim, eu acho que já ficou melhor. E nós vamos agora fazer, então, dois ajustes para finalizar tudo. O primeiro deles vai ser apagar algumas áreas. Pega a minha borracha mesmo e venha apagando essas áreas aqui que estão com uma seleção muito dura. E principalmente essa parte de cima dela também. Já tem, então, um recorte aqui mais ou menos das áreas que eu quero. E agora eu vou fazer o ajuste das suas cores, né? Então, para isso, eu abro o Heal Saturation com o Ctrl Compte mais U no teclado. E eu posso ativar agora a opção de Colorize. Ativo ela. Coloco aqui no meu Heal a cor que eu quero. Ele já, por sorte, encontrou exatamente o azul. Posso colocar um pouquinho mais saturado. E um pouquinho mais escuro também. Para não ficar tão presente, tão potente assim. Vou dar um OK aqui. Posso deletar um pouquinho também, ó. Mais de algumas áreas que eu não queira. Mais ou menos assim. E a gente já tem exatamente aquele mesmo efeito. Depois, eu encontrei outras imagens também. Deixei elas um pouco mais presentes. Com uma tonalidade um pouco mais branca. Mas, de todo jeito, é exatamente isso que você precisa fazer. Para iluminar alguma área. E deixar ela também com uma textura e um realismo. Galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse novo cenário. Do novo setup, né? Que eu estou encontrando. Eu, pessoalmente, estou gostando bastante. Mas eu espero que vocês tenham gostado não somente dele. Como também aqui do nosso tutorial. Mas é isso. A gente se encontra em super breve. E até a próxima.